Então bora começar mais um vlog aqui no canal, a primeira coisa que eu já vou começar fazendo aí é minhas formas de papel alumínio que eu já ensinei a fazer aqui no canal Mas basicamente é só rodear a sua forma, o modelo da sua forma de papel alumínio, aí eu vou dobrando, vou moldando ela né, de acordo com a forma Sempre dou uma pressionada pro fundo ficar bem retinho E depois é só desenformar e você tem aí uma outra forminha Como eu tenho uma forma só de cada tamanho, eu sempre faço isso pra não precisar assar várias vezes a massa na mesma forma Vamos então partir pra massa, aí eu vou fazer uma massinha de chocolate Lembrando que todas as medidas vão estar aqui na descrição do vídeo Então aí eu começo colocando na minha batedeira os ovos, o açúcar e eu vou deixar bater até virar um creme bem branquinho Depois disso basta acrescentar o óleo, o cacau em pó e misturar tudo até ficar tudo bem homogêneo Eu venho colocando aí metade do meu leite, misturo e aí eu vou vir adicionando a farinha de trigo Pra depois adicionar a outra parte de leite, porque eu acho que assim fica melhor Mas você pode adicionar o leite todo antes também de entrar com a farinha Eu prefiro fazer assim porque eu vejo que a farinha faz menos gruminhos dentro da nossa massa Por último eu coloco o fermento e vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus O tempo de forno também vai variar muito, vai variar a quantidade de massa que você vai colocar dentro da sua forma Então é só ir vigiando até o palito sair bem limpinho Então aqui eu vou levar pro fogo O meu recheio do bolo de 15cm Tem duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite 200g de chocolate em barra picado e uma colher de sopa de cacau em pó Esse aí então é o ponto do recheio É quando você consegue pegar o recheio na sua colher e ele cai na panela sem se misturar Mas ele ainda não cai em blocos Quando ele cai em blocos é ponto de recheio de enrolar Aí ele já cai sem se misturar Nossas massas já assaram, já saíram do forno E a gente vai começar então a prensar os bento cake Aí eu sempre coloco um plástico filme na bancada Corto a massinha no meio e venho colocando brigadeiro dentro dessa massa Eu sempre prenso meus bento cakes no plástico filme Porque eu acho que fica muito mais fácil Economiza espaço dentro da geladeira E você também não precisa ter várias formas pra prensar No próprio plástico filme você consegue prensar ele E aí vocês viram também que eu não molhei minha massinha do bento cake Porque essa massa de chocolate Quando vocês fizerem ela em casa Vocês vão ver que é uma massa super úmida Eu só molho quando o bolo é grande Como é bento cake, bolinho pequeno Não tem necessidade de molhar Partindo pra ganache Aí eu tenho já meu chocolate branco Tenho meu chantilly e vou levar pra derreter Aí vocês vão ver que tem bastante ganache Por quê? Porque eu já tinha um pouco de ganache congelada Eu só coloquei essa ganache na panelinha E levei pra derreter também junto com a que eu tava fazendo agora E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.